Olha aqui A cidade Perno 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 Lá tem uma tal de árvore grande Depois eu preciso ver certinho Informar certinho sobre ela O que eu passei lá de carro Sim, tem árvore Tem várias árvores Aí eu não consegui identificar qual seria essa árvore grande Vai para a proteção de nível E vamos seguindo Vamos primeiro Tipo isso que eu encontro Bom dia, bom dia Beleza, vamos que vamos Bom dia Aqui tem Primeira galera Então vamos que vamos Sentido a lagoa grande Tem a opção de dar a volta Mas como eu disse Mas eu não quero dar a volta Quero ir lá na lagoa E voltar aqui por esse mesmo caminho Eu medir Fiz a quilometragem Até chegar lá Vai dar mais ou menos Seis quilômetros Mais ou menos Seis quilômetros Aí você indo Lá na frente tem um condomínio O muro do condomínio Você entra a direita Nesse muro Aí você vai começar Começar a fazer a volta Aí o que vai acontecer Você vai sair lá Praticamente Na cidade Aí você vai Sair lá no parque 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 da cidade Bom dia Bora fazer uma caminhadinha É esse salão aí Que daqui a pouco Eu tenho que pôr o chapéu Eu tô aqui Eu tô passando dentro De uma comunidade Entendeu Dentro de uma comunidade Olha lá Um casarão bonito Tipo um casarão sério Aqui as casinhas Lá também as casinhas Lugar Bonito É o caminho que eu venho De carro Entendeu Eu venho por aqui De carro Eu venho por aqui O cachorro Não sei Eu venho por aqui Ah, eu venho Eu venho por aqui Passe-boi Ei É o que eu venho Espero que eu venho Especialmente O que eu venho o cajado libe os cachorros entendeu não preciso sair para nada ali aparecendo um antigo banheiro interno dizendo assim que ali poderia ter uma fossa ou tem uma fossa não sei esqueci de perguntar poderia ter perguntado para eles o nome da fazenda poderia ter perguntado para eles o nome da fazenda as montanhas o sol não vai ter jeito de não mostrar o sol é um lugar muito bonito muito bonito mesmo olha que lugar bonito o garçom o garçom o garçom Vamos lá. E aqui a gente vai chegando na lagoa. Olha aí que lindo. Proibido caçar, pescar e proibido banhistas. Vamos lá. 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 Feijão. Relaxa. Vídeo, silagem... Entendo muito... Tendo muito de plantação não, vai parecer feijão Carnaval, vamos caminhar Vamos lá no fundo, cheguei um pedaço da cidade Aqui é uma escasula Cidadinha Aqui é um pedaço da cidade Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia Bom dia Uvas Mais uma galera do Pedro E lá a gente já vê a subidona E aí eu estou indo de frente com o sol Né? Então A gravação que agora é com outro celular Para que não fique muito ruim É a turbada Logo a gente chega nesse subidão Tchau Tchau Tchau